O recado agora para os motoristas, gente. Começou o penúltimo mês do calendário anual de licenciamento aqui em Mato Grosso do Sul. Setembro é o prazo para regularizar a documentação de veículos registrados no DETRAN, cujas placas terminam em nove. A Secretaria de Estado de Fazenda estabeleceu o valor unitário da taxa em R$ 49,49. Assim, para quem for pagar agora em setembro. E se o veículo não tiver outros débitos, o valor será de R$ 224,18. A partir deste mês de setembro, os motoristas deverão regularizar a documentação dos veículos registrados no DETRAN de Mato Grosso do Sul, com placas terminadas em nove. A taxa anual de licenciamento pode ser paga por meio do autoatendimento no portal de serviços Meu DETRAN ou pelo aplicativo DETRAN-MS. Basta emitir a guia ou copiar o código de barras para o pagamento. Outra opção é buscar atendimento presencial em uma agência do DETRAN. O DETRAN reforça que é importante que o condutor não pague apenas a taxa anual de licenciamento, mas baixe o aplicativo para acompanhar a liberação do documento e faça a emissão do mesmo. O motorista que for flagrado circulando em vias urbanas ou rodovias com veículo não licenciado, comete uma infração gravíssima. O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a aplicação de multa de R$ 293,47 e a perda de sete pontos na carteira, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio. Ao todo, são 188 mil veículos em todo o estado de Mato Grosso do Sul, dos quais mais de 33 mil já se regularizaram no Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Em Três Lagoas, o número de veículos registrados neste ano é de 103.670, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. O aumento no número de veículos acompanha o crescimento populacional da cidade.